É hora de Maravilhas do Lar, a maior e mais completa loja de utilidades domésticas de Campinas, Jundiaí, região. A papelaria daqui, então, é completíssima. Para começar, eles trabalham com as melhores marcas do mercado, viu? Então, a linha completa da Tilibra e Faber-Castell, você vai encontrar aqui, tudo com preço incrível. Agora, dá só uma olhada no que eles prepararam para você ter uma ideia do que você encontra aqui na papelaria da Maravilhas do Lar. Você encontra diversos produtos, por exemplo, do mesmo tema. Aí, você compra a mochila da Monster High com o caderno, o estojo, a agenda. Se você quiser, tem também caneca de diversos temas e dá só uma olhada. A linha completa da Disney você vai encontrar aqui, disparado, com preço excelente. Mas tem também aqueles temas, aqueles personagens que fazem o maior sucesso com a criançada. Homem-Aranha, Hot Wheels, Pepa, como eu já falei, Monster High, enfim, bem ideias. São diversos temas. Lembrando, forma de pagamento incrível em até seis vezes, sem juros, no cartão de crédito. Sem falar no preço, que já é maravilhoso. Venha conhecer a papelaria aqui da Maravilhas do Lar, completíssima, além de utilidades domésticas. Você vai encontrar aqui também toda a linha de material escolar. E esse setor, então, é para te deixar enlouquecida. Olha quantos copos. São diversos modelos para várias utilidades e com preços incríveis. Aqui você encontra tudo num só lugar, né? E também refratários. Dá só uma olhada. De vidro. São diversos tamanhos. Você vai encontrar aqui o que você deseja com relação a refratários, gente. Por quê? Além de vidro, plástico, tem também de silicone, que está fazendo o maior sucesso. Inclusive, forminha de gelo também, gente. Férias, feriado na praia, aproveita e passa aqui, porque a sua diversão com essa linha completíssima está garantida. E se vai viajar, aproveita e leva a sua mala nova. Passa aqui, que está com preço incrível na Maravilhas do Lar. E nesse calorzão, leva também ventilador, viu? Anota o endereço. Avenida Barão de Itapura, 2142, em Campinas. Em Vazia Paulista, na Avenida Fernão Dias, 2347. Em Jundiaí, tem para você no Maxi Shopping, Barão 464,69. Amplo estacionamento, Maravilhas do Lar, tudo num só lugar. Vem, aproveite.